Boa noite pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal aí, lembrando todos se inscrevam, deixem o seu like, acionam o sino, compartilhem o vídeo O vídeo que eu vou fazer agora, eu estou aqui numa lavanderia, vou secar a roupa para vocês conhecerem aqui uma lavanderia do Japão, beleza? Então aqui ó, Coin Laundering, as lavanderias do Japão, é apenas colocar as moedas, escolher a máquina E aí você vai escolher a máquina se é para lavar, se é para secar, se é para fazer as duas funções Eu já tenho um vídeo desse daí no canal, é só vocês procurarem lavanderia do Japão Mas eu vou fazer novamente um outro vídeo aqui Essa lavanderia é um pouco diferente, aqui tem um chinelinho Então você vai ter que tirar o seu calçado, colocar aqui, pegar um chinelinho Isso tudo aqui ó, para manter o ambiente limpo, entendeu? Calçado que vem da rua, para entrar no ambiente, para não sujar, então você troca Então aqui é a máquina de secar, certo? E ali tem a máquina de lavar Bom, essas explicações eu tenho no outro vídeo Então deixa eu abrir aqui Ó, aqui ó, com 100 yen, aproximadamente 1 dólar, 1 minuto Vou colocar 16 minutos, vou colocar duas moedas de 100 yenes Vou pegar um carrinho aqui pessoal Mais detalhes sobre lavanderia do Japão Eu tenho um outro vídeo explicando detalhadamente, tá? Aqui vai ser só um vídeo de secar a roupa Vou jogar todas as roupas aqui Eu tenho o hábito de colocar um saco desse cheio Eu coloco 3 moedas de 100 yenes Aproximadamente 3 dólares Dá 24 minutos A cada 100 yenes 8 minutos Então vou fazer um teste hoje Vou economizar 100 yenes Vou colocar apenas 200 yenes ao invés de 300 yenes Que dá 16 minutos Caso a roupa esteja, esteja um pouco úmida Eu coloco mais 8 minutos Vou fazer o teste hoje E assim a gente vai aprendendo A economizar E a quantidade de roupa E quanto tempo Você precisará Para secar Todas as roupas molhadas Agora nós estamos no outono Depois vem o inverno e a primavera Então para secar roupa No varal Demora O país é muito úmido Então hoje é domingo E para essas roupas ficarem secas Para os filhos Ir para a escola Ou para você mesmo O uniforme do serviço Para trabalhar No dia seguinte É viável você secar Numa lavanderia Para economizar um pouco mais Você lava em casa Na máquina convencional E seca na lavanderia Então fecho aqui As moedas Já estão aqui no bolso Aí eu vou colocar 100 yenes 8 minutos Vou colocar mais 100 yenes Vai para 16 minutos Aperto start E agora é só aguardar Os 16 minutos Do processo de secagem E aqui é a contagem regressiva Vai 15, 14, 13, 12 Até chegar no zero Então vamos aguardar Agora o procedimento Vou colocar aqui O carrinho Eu vou colocar aqui Na frente mesmo Porque as roupas São minhas E essa lavanderia Tem as poltronas Aqui para você Sentar As máquinas de lavar Ali Televisão Tem um espacinho Aqui para as crianças Então vou aguardar Então vou aguardar Tem aquela parte ali Vou puxar no zoom Ali tem Tem revista Mangá Você fica lendo Até passar o tempo Para retirar As roupas Aquelas duas máquinas Já pararam O processo De lavagem E secagem Daqui a pouco O dono aparece Você pode ver o tempo Que nem eu coloquei 16 minutos Aí eu saio Fecha Meia noite Das nove Das seis da manhã Até as Até meia noite Zero horas E aí do lado Tem uma loja de conveniência 24 horas Você pode passar o tempo Lá vendo umas revistas Tomando um suco Comendo alguma coisa Até dar o tempo Aí você vem aqui A máquina parou É só retirar Suas roupas Da máquina Dobrar nas mesas Colocar no saco Novamente E ir embora Para casa Com as roupas Já seca E nem precisa Passar ferro E se você dobrar Corretamente As roupas Não ficam Amassadas Entendeu? E agora Só vou aguardar Aqui Já Faltam onze minutos Coloquei Para dezesseis minutos Já se passaram Sete minutos Do procedimento Da secagem Vamos torcer Para que dezesseis minutos Seja o tempo suficiente Para secar Todas as roupas Senão vou ter que Colocar mais uma moeda E aguardar mais Oito minutos Aqui na lavanderia Então pessoal Aproveitei Passar aí um pouco Aqui para mostrar Para vocês Aqui ó Então aqui é a lavanderia Deixa eu tirar O zoom aqui Coin Laundering Falta mais ou menos Uns seis minutos Para parar O processo De secagem Das minhas roupas E do lado aqui Tem uma loja Convenience 24 horas Conhecido como Combine Lonson Olha lá Então aqui é um Mini mercado 24 horas E todos Todos combinem Todas lojas de Convenience 24 horas do Japão Tem internet Wi-Fi gratuito Então eu estou usando A internet Da loja Lonson Então você pode Ficar aqui ó Usufruindo da internet Gratuita Enquanto a sua roupa Seca ou lava Aí vai depender Do que você Escolheu lá Para fazer Com a sua roupa Beleza E aqui ó Olha o Japão Como que é de noite É pouca iluminação Bem escuro Para lá E aqui é uma avenida Que tem várias fábricas Você só vê a iluminação Dos carros Está vendo No Japão A maioria dos lugares Assim nos bairros É pouca iluminação Só que Convenience 24 horas Tem bastante Quando você menos espera Assim ó No meio do nada Você pensa que não tem nada Você encontra Uma lojinha dessa aqui Então vamos entrar Novamente aqui Na lavanderia Fazer o procedimento De tirar o tênis Porta automática Tira o tênis Pega o chinelinho Já vou aproveitar E usar esse mesmo chinelo Aqui Vamos ver quantos minutos faltam Para retirar a roupa Faltam exatamente 4 minutos Uma dica pessoal Nas lavanderias Quando tiver o adesivo laranja Tem esse kanji aqui Eu não sei ler kanji Mas aí conforme você vai usando Você vai aprendendo Os esquemas das máquinas No outro vídeo Eu explico detalhadamente Sobre isso Então Se tiver laranja É máquina de secar E é só você abrir Assim ó Se for desse jeito Assim ó É máquina de secar Então todas essas máquinas Aqui ó Essa grande E as pequenas Estão com adesivo laranja No canto esquerdo superior Então é secagem Se tiver esse adesivo azul É lavagem Agora se tiver os dois O azul e o laranja Aí é lavagem Com secagem Então aqui ó Todas essas máquinas São De lavar Não necessariamente Vai estar o adesivo azul E o laranja As vezes está só A escrita do kanji Lavagem E secagem Entendeu? Ó Essa daqui é de lavar Tá vendo aqui ó Gotas de água Então fica essa dica aí Mas se vocês quiserem Aprender mais Sobre as lavanderias Do Japão É só Procurar o outro vídeo Que eu tenho Que eu estou explicando Detalhadamente As funções Das máquinas Beleza? E aí ó Está quase terminando Menos de um minuto Vamos torcer Para que todas essas roupas Estejam secas Para eu não precisar Gastar Mais nenhuma moeda Aqui Embora para casa Vamos aguardar aqui Vou filmar Até a máquina parar Para vocês Acompanharem aí Este vídeo Até o final E vamos ver Se com 16 minutos Foi o tempo Suficiente Para secar Todas essas roupas Está bem quente Aqui Aparentemente As primeiras roupas Que eu peguei Estão secas Uma dica É sempre Bom deixar as roupas Bem abertas Aqui ó Mesmo que elas Estejam bem molhadas Vocês abram bem Porque aí A probabilidade De secar 100% É maior Ó Beleza pessoal Peguei todas as roupas Aqui As meias Estão todas Seca Aí eu dou uma Checada Aqui ó Ver se não Sobrou nada E agora é só Pegar essas roupas E dobrando Nessa mesa Aqui ó Nem precisa Passar ferro Beleza pessoal É isso aí ó Forte abraço Para todos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aí E até o próximo Vídeo Fui